Cara, vamos entrar no assunto aqui que a gente falou da última vez num episódio de Natal. Mas eu tinha perguntado de momentos aleatórios do Plugado, como por exemplo o fantasma. A gente tava falando de momentos aqui, recentemente entraram novas pessoas pra nossa equipe e eles também viram um ser estranho aqui no Plugado. Conta a história, conta a história completa. Será? Conta, conta, conta. Acho que essa história nunca foi ao ar. Então vamos lá, vamos contar a história do Plugado. A Vivi pode contar um pouco mais desse ser. Já aconteceu aqui, acho que eu já contei, acho que vale... Tá cortando o seu? Não, não sei. Tô te ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá, então foi só o meu. Então a Vivi pode contar um pouco mais. Isso já há algum tempo aconteceu, mas conta aí, Vivi. Fantasma do Plugado. É, o Fantasma do Plugado. Uma vez tava voltando de uma produção, já era noite, aí nós temos uma salinha ali onde guardávamos os equipamentos. Guarda ainda, né? Sim, ainda. Sala de produção. É. Aí eu cheguei, abri a porta bonitinha, abri a portinha, acendi a luz e tinha um espírito super deformado. Sombrio mesmo. Não, ele tava deformado como se ele estivesse em decomposição. Tá. Era horrível. E enfim... Todo estrupiado. Não, e eu senti... Era só desencarnado mesmo. Era muito horrível, né? A minha primeira reação foi descer essas escadas correndo, morrendo de medo. Quem nunca fugiu de um espírito que atirei a primeira tela? Pois é. Aí depois eu comecei a rezar, fiz um credo e tudo mais. Enfim, beleza. Levei isso, né? Pro terreiro, né? Onde eu trabalho. Onde eu trabalhava, na verdade. E a gente fez um trabalho pra limpar o espaço, na verdade, né? E enfim, conseguimos fazer isso. Mas foi uma coisa muito horrorosa, né? Eu costumo ver coisas, mas eu acho que esse foi o mais feio que eu vi na minha vida. Porém... Não sei se a limpeza foi muito bem feita, porque recentemente... Vem, né? As pessoas viram. Cintia pode dizer. Não, tava boa a energia. É? Não tinham seres negativos, assim, não. Então, o Guilherme contou que ele... Tava a primeira noite dele aqui, esperando o render, editando a noite, ele viu uma passagem de sombra. De sombra, de sombra. É. É que, às vezes, a sombra não necessariamente é um ser negativo. É. Às vezes, pode ser só... Às vezes, a gente não tem o hábito de ver ou de entender. A gente vê como se fosse só algo de relance passando. É. É como se fosse um cachorro correndo, sabe? Alguém ficando de bicicleta, aquele negócio rápido. É. Então, isso não necessariamente é um... Pode ser só um desencarnado, um mentor, alguém que tá passando ali, né? Então, tá tudo bem aqui. Galera pode vir. Na verdade, tinham guardiões, né? Pode vir, pessoal. Tá bem legal. Tinha o guardião dela, na verdade. O guardião da galáxia? Não, tá com o meu... O caboclo que eu trabalho, é moreno. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.